Voltamos com o programa da comunidade, você pode participar, não se esqueça de ligar, porque esse programa só é legal assim porque tem a sua participação, 3307-3951 e 3307-3952. Chegou a hora da gente falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, sempre fez o maior sucesso, é claro que a gente está falando de Sazon, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, sabe aquela corzinha e sabor? Só Sazon dá, cada flop tem 12 sachês, com cada sachê você prepara até 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos, é isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, menina, você pode usar Sazon com outros temperos, coloque mais amor na sua comida, use Sazon, Sazon tem 11 sabores e esse fim de semana eu fiz um cebite lá em casa, humm, Sazon limão no meu peixe, arrebentou, ficou daqui, olha, uma delícia, você pode variar e pode repetir, 11 horas e 52 minutos, além de variar, pessoal, toda vez que eu digo que eu fiz alguma coisa, o pessoal começa aí, de cebite, olha meu caboclo, eu não creio, arrebentei, vai lá no meu insta, que tu vai ver, qual que foi o peixe que você usou? Usei pirarucu, cebite de pirarucu, não era peixe fresco, comprei lá, congelado lá no mercado, perto da minha casa, cortei pequenininho lá e tal, bom bom meu cebite, bom bom meu cebite, você que também quer fazer um cebite, quer usar Sazon limão e aí agora o que que eu faço? Compre o Sazon limão lá no mercadinho, perto da sua casa, faz aquele prato espetacular, manda a foto pro 993-29-0685 e você corre, risco acho que é feio né, corre sério risco de ganhar um kit Sazon, vai correr o risco sim, vai poder ganhar um kit Sazon com todos os temperos Sazon, ainda vem um tiro de azeite e ainda vem aqui o Sazon milanesa, show de bola pra você fazer aquele prato do fim de semana, basta mandar a sua foto pro 993-29-6085 e na última sexta-feira, dia 27, você aí vai concorrer a um... o que é isso meu Deus, você tá aqui meu Deus só, durante todo mês de agosto você pode ganhar esse super televisor, todo trabalhado aí pelo Cristiano Loureiro, 32 polegadas LED, pra você que manda a sua foto pro 993-29-6085, sabe aquele seu televisor que tá com o cantinho quebrado? Abandona ele, manda a foto pro 993-29-6085 e você ganha no final do mês de agosto um super televisor, ganhadora da semana, veio lá do grande vitória, é isso? Ganhadora da semana, a gente tem a foto da semana, da sexta-feira do kit? Alguém fala aqui no meu pensamento, não temos? Coloca aí pra mim a foto da ganhadora da semana, não sou eu gente, não sou, não ganhei, porque não fiz a foto, porque ter feito a foto pro Sazon, não, não tá lá a foto, daqui a pouco chega. Marcelo Azmar, fica curioso aí que você falou que tem agora o tal do Sazon empanado? Não, é o Satis. É empanado, é isso? É da Ginomoto, é um... Eu acho que você podia mandar, dar, aliás, esse de presente pra querida Laila Pereira, que hoje faz aniversário, pra ela empanar os camarões de logo mais na recepção. Vai ter! Leva logo lá pra ela, Marcelo Azmar, leva logo lá pra ela, Laila, aquele abraço especial da nossa equipe pra você. Aliás, recebeu flores hoje cedo do namorado, né? Não! Não foi não, meu Deus, parabéns, querendo criar discos. Não é do namorado? Foi não, foi do trabalho dela. Não, peraí, peraí, peraí. As flores, mostra as flores aí, Laila, mostra as flores. Não é qualquer florzinha, são orquídeas. Vou ler o cartão pra tia, mas segura aí. Não, não lê não, não lê não, Marcelo Azmar. Não lê não. Só vou saber se vai... Não precisa ler. Não precisa? Não precisa ler. A gente sabe que foi do namorado. Olha, eu volto contigo enquanto eu vou ler. Foi não, Maraó, foi não. Não, foi do namorado, não. E por que que ela tá desconfiada assim? Que seu dia seja um dos mais belos. É porque eu tá querendo criar discórdia. Cadê do namorado? Cadê? Parabéns, parabéns. Leonardo, meu filho, você tá atrasado. Você tá atrasado. Já chegaram na tua frente. Quem já é Leonardo, Márcia? O namorado. É, Guajé, é outro. Que medo, brincadeira. Meu Deus. Ai, Maraó. É brincadeira. São 11 horas e 56 minutos. Você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Mas se você tinha mais beijos pra mandar, aproveita aí. Tenho. Tenho. Vou aí contigo. Qual é? Pera. Eu quero mandar um beijo também. Peraí, Amaral. Rapidinho. Quero mandar um beijo pra Sandra Carla também, que me deixa linda. Todo dia eu vou levar um kit pra ti aí. Aniversário da Sandra. Aniversário da Sandra Carla, tá? E quero mandar um beijo... Não falei não, da Sandra, não falei não. Um beijo pra Altair, Wagner, Gustavo, Tio Cristóvão, o Artuzinho e o Márcio. O Artuzinho é meu irmão. São os meus cumpades. Sou madrinha de todos esses filhos. Muito obrigada por ter escolhido. É contigo, Amaral. Agora eu sei porque que ela tá lisa direto. É muito, é muito... Eu acho que é pouco curumim pra dar presente. 11h57, você que tá ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade. Vamos voltar com informações ao vivo da Zona Leste de Manaus. Fala o repórter comunidade Fred Rocha. Eu vou ganhar dele. Exato, Amaral. O que nós temos pra mostrar direto da Zona Leste, aqui da capital, é o resultado da falta de assistência da Secretaria de Infraestrutura do município. E olha só o resultado aqui, olha. Água empoçada, porque não existe um trabalho de drenagem adequado, não existe bueiro para que a água escorra. E aí ela fica desse jeito. E aí os moradores é que entram em ação e fazem esse trabalho aqui para que a água fique somente na sarjeta e não venha para o meio da rua. Porque nós passamos já por uma época de chuva e a gente sabe, os moradores sofreram muito e por isso que a rua está desse jeito. Você observa que tem muito cascalho por aqui, porque os moradores fazem o trabalho da prefeitura na medida em que ela não vem aqui fazer o dela. Por isso, você vê aqui tanto cascalho misturado com o que restou do asfalto. E aí é a saída que os moradores encontram. Eu vou conversar aqui com os moradores. Seu Paulo, por favor, vem falar aqui conosco. Porque a gente sabe muito bem, a gente sempre mostra isso aqui, que é o imposto IPTU. O Imposto Predial Territorial Urbano, conhecido como IPTU. Todo imposto ajuda aí o município, de alguma forma, a reverter tudo aquilo que é arrecadado em melhorias. O Seu Paulo tem aqui seis parcelas, tem cinco parcelas pagas, está na cesta e tem que jogar cascalho no chão porque a prefeitura não vem fazer trabalho, Seu Paulo. É verdade, é verdade. Então nós aqui estamos indicando que nós pagamos o IPTU todos os anos. E aqui nós não temos melhoria nenhuma na nossa rua. na rua Cabo Verde e na rua Aracaju. É todas buracada. Então cada um morador tapa os buracos com os próprios cascalhos que já vem e reforma a casa. Então nós precisamos de uma melhora aqui no nosso bairro. Porque nós pagamos imposto e pagamos tudo e nós não temos melhoria nenhuma. Principalmente eles só fazem as coisas nas ruas principais. Na rua principal, que é a Barreirinha. A Barreirinha sempre eles ajudam, eles consertam, mas as outras ruas ficam tudo desprezadas. Essa é a indignação dos moradores aqui da área. Olha só, dona Graça, tem gente que é cadeirante aqui, que foi ao hospital, por isso a gente não trouxe aqui, que a gente sempre mostra para ilustrar. Dona Graça, a senhora que já mora aqui há quantos anos? Há oito anos. A senhora vê sempre aqui a cadeirante passando e quando chove era impossível, né? Impossível, não consegue passar. Falta, olha, falta esgoto, falta esgoto aqui na nossa rua, asfalto. Nós não temos isso já há muitos anos, há muitos anos. Olha, aqui nessa rua aqui Aracaju, aí tem a rua Cabo Verde, é a maioria das ruas. Tudo falta saneamento básico, tudo que nós não temos. Básico mesmo por aqui. Agora, a gente sempre ressalta que quando a situação está desse jeito, que a Secretaria de Infraestrutura abandona esses lugares, também abre aí precedentes para que outros problemas aconteçam. Ou seja, por conta dessa situação, fica mais fácil também para a criminalidade, tendo em vista que as viaturas quase não passam por aqui, evitam este lugar. Não é isso, seu Paulo? Como é que é? A gente já vê ficar aí, a descida, né? De sem polícia, sem eles entrarem aqui porque a rua é assim. Eles não podem, às vezes eles querem fazer uma rota rápida. Eu tenho falado sempre com uma pessoa que eu trabalho com ele, que é um sargento, né? Aí ele diz, não, mas a gente não pode. A gente não pode. Não pode porque eles não podem entrarem lá. A noite é sempre complicada. Sempre complicada. De noite, assim, quando é de sábado para domingo. Essa é a denúncia da comunidade, direto aqui do Grande Vitória, que a gente observa, é muito complicada a situação, né? A falta de infraestrutura do lugar acaba aí contribuindo para que vários problemas surjam por aqui. Eu conversava agora há pouco, antes de entrar no ar, com o coordenador da Zona Oeste aqui da Semif. Ele disse o seguinte, que o trabalho está sendo feito em regime de mutirão aqui nesta área e que, como bem disse o morador, as principais ruas, né, que dão acesso aí ao bairro foram priorizadas neste momento porque também estavam intrafegáveis, mas que eles vão entrar nestas ruas aqui do bairro, mais adentro, digamos assim, nos próximos dias aí na próxima semana. Agora é bom que isso tenha um prazo. A gente sempre cobra isso, né, Amaral Augusto, Marcelo Esmar? A gente sempre cobra prazo porque o morador já está convivendo com o problema há muito tempo. E aí, será se ele não merece pelo menos um prazo para saber qual o dia que a prefeitura vem aqui para sanar este problema? Eu entrego... Bem na hora, viu, Fred Rocha? Bem na hora você entregou. Mas muito justo. Doze horas e dois minutos, a gente está falando aqui da denúncia de moradores do Grande Vitória. Mas não é só o Grande Vitória que passa por situação precária de infraestrutura quando a gente se dirige especificamente para a zona leste da capital. Se eu fosse falar aqui, por exemplo, do Nova Vitória, que fica ali pertinho e que tem ruas em completo estado de abandono, faltaria tempo para tanto assunto. Porque, na verdade, a estrutura básica para as ruas, aquela que a gente fala aqui sempre, o asfalto meio-fio, a drenagem de água da chuva, tudo isso que é necessário para que entre o caminhão do lixo, a ambulância, a viatura da polícia, para que entre o serviço básico de abastecimento de água, de energia elétrica, no Nova Vitória está muito pior. Eu até considero que a situação do Grande Vitória, que você acompanha aqui nas imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidome Matos, ainda está boa, perto de algumas ruas que tem ali no Nova Vitória, em completo estado de abandono. Agora, o que o Fred trouxe para a gente, e é interessante nós ressaltarmos aqui, diz respeito a um prazo. No momento em que a prefeitura estipula um prazo e dá esse período para que os serviços comecem, o cidadão, ele renova as esperanças de que a rua dele vai melhorar, de que essa imagem vai ser outra ao chegar aquele prazo de cumprimento daquilo que foi estabelecido pela prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura, Marcia Lasmar. Amaral, eles deram o prazo, ao contrário do que muitas outras notas aí dizem que eles precisam de fazer recapeamento, drenagem e tudo, e acaba dizendo sempre a Semif que vai mandar um fiscal para avaliar a situação da rua. Pois bem, no caso dessa rua lá no Grande Vitória, já foi o fiscal e a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura Semif informa que no dia 13, agora, quinta-feira, já vai ser iniciado os trabalhos aí na rua que o Fred acabou de mostrar para a gente aí e que a gente está mostrando para você aí nesse momento, cheia de precariedade, com falta de infraestrutura, sem saneamento básico. Pois bem, a Semif disse que dia 13, quinta-feira, vai começar os trabalhos nessa rua aí e que vai ser finalizado o serviço de drenagem e que a via vai ser recapeada, Maral. Marcia Lasmar, isso aqui é um trabalho porqueira, sabe? Sabe o trabalho de porco mesmo? Volta pra cá, diretor, rapidamente. Volta pra cá, diretor. Como é que pode, né? Como é que pode esse tipo de serviço? Não tem um bueiro. Não tem um bueiro para escoar a água da chuva. Nesse caso aqui, o morador que está aqui na área aqui, ele não tem o que fazer. Sabe aquele morador que às vezes pega uma vassourinha ou uma enxada e sai escoando a água ali para evitar que ela fique empoçada? Nesse caso aqui, não tem o que fazer porque a água vai para onde? Se não tem para onde ela ir. Não tem bueiro. Eu fico imaginando, já que estamos num período de verão e de sol intenso, ainda tem água. Mas no período de inverno, para onde vai essa água se chove? Marcia Lasmar, em boa parte das vezes, ela acaba retornando para dentro das casas. Tem algum morador que às vezes faz uma obra ali de reforma e esquece de colocar ali um nível acima do da rua. Quando chove, essa água retorna para dentro das casas que não tem por onde ela escoar. É um problema seríssimo de infraestrutura. Deixa as imagens na tela que eu vou atender ligação do Cacau Pereira, que participa com a gente direto de Iranduba. É a denúncia do telespectador na linha do programa Agora. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde, com quem eu falo? Com a Daniela, aqui do Cacau Pereira. Seja bem-vinda ao programa Agora. Qual o motivo da sua ligação? Olha, eu queria reclamar que nós estamos esquecidos aqui no Cacau Pereira. Entendeu? A água aqui no Cacau é precária. Entendeu? Só dá água uma vez por dia. E a gente tem que esperar a boa vontade de chegar para poder encher nossas coisas, nossas garrafas. Só chega de noite. E dia de final de semana não dá água assim. É precariedade mesmo de água. Ô, Daniela, me diz uma coisa. Qual que é o bairro que você mora aí no Cacau Pereira? Moro aqui em Nova Cidade. Nova Cidade. E aí o problema é a falta de água. Isso. E também o prefeito disse que era nosso dia de desalagado. Ainda não deu. Já está secando e ele não deu dinheiro ainda. Entendeu? Então quer dizer que deu na desalagada. É da de quem está na seca agora. Chegou algum tipo de ajuda aí com cesta básica, madeira para vocês? Chegou cesta básica, precariedade. A chába também era precária, entendeu? Era contada a chába que dá para nós. E chába só tinha aquela chába morde, entendeu? Que não precisa fazer uma dama de casa. Daniela, agora eu fiquei pensando aqui. Como é que vocês fazem para ter água no momento em que falta? Porque falta mais do que tem, né? O que vocês acabam fazendo aí? Então, para beber, a gente tem que comprar água para nós fumar. E para fazer comida, a gente tem que ir na casa de alguém lá para frente para ver se a dama água, para a gente mexer ao menos um balde, engarrar a fonte de água para fazer comida. E para tomar banho de vez, a gente tem que tomar banho aqui no Rio mesmo. Até para lavar roupa também, essa precariedade. Foi o que eu imaginei. Obrigado, Daniela. E falando ao vivo, direto do distrito de Cacau-Pireira. Para quem não sabe, o Cacau-Pireira, aqui pertinho da gente, do outro lado da ponte, é o maior distrito de Iranduba. O município de Iranduba cresceu enormemente por conta da duplicação da rodovia M070 e da inauguração da ponte Rio Negro, mas que não conseguiu acompanhar o crescimento no que diz respeito à prestação de serviços públicos. Quem mais sofre hoje em Iranduba é a população do maior distrito, a população do Cacau-Pireira. A telespectadora traz para a gente um dos reflexos mais básicos da falta de assistência. A falta de água potável, não tem água para beber. A população tem que comprar água para beber e tem que tomar banho e lavar a roupa no próprio Rio Negro, porque não tem outra solução. Imagine o desespero, Marcia Lasmar. Amaral, é uma tristeza, viu? A gente mais uma vez discutiu esse assunto de fornecimento de água e principalmente aqui, Cacau-Pireira, é aqui perto. É impossível a gente ver uma moradora tendo que dar jeito com garrafões de água para poder fazer a comida e beber a água, porque simplesmente não sai água da torneira. Infelizmente, a gente traz essa situação aqui reclamando mesmo e discutindo essa dignidade que essas pessoas precisam ter. Imagina, a gente já falou várias vezes aqui, quando a gente conversava sobre falta de água aqui na cidade e tudo, que eu mesma acordei lá um dia lá em casa, dei um problema lá no prédio lá, a gente ficou sem água. É um desespero. Horas. Imagina ficar sem água dias, como vem aqui a telespectadora reclamando, Amaral. Imagina ficar sem água uma vida inteira, porque tem gente que não sabe o que é água potável ainda hoje. Obras inacabadas, problemas sérios de distribuição de serviços públicos, tudo isso se agrava todos os dias no município de Iranduba, que volto a dizer, deveria ser um município exemplo, exemplo de administração, de investimentos em setores como turismo, como agricultura familiar, que hoje dá espaço para mega empreendimentos no que diz respeito à expansão imobiliária, mas que deixa a sua população de uma maneira simplesmente que não há outro termo para usar, senão abandonada. Ao Deus dará. É o que acontece, infelizmente, em boa parte do Cacau-Pireira e, de maneira geral, do município de Iranduba, que não sofre só com a falta d'água, sofre com a falta de energia elétrica. Nós já mostramos aqui a situação lamentável de toda a Ilha da Paciência. Moradores que estão no escuro já faz tempo, que não tem nem previsão de quando a energia vai voltar. São situações que só vão se agravando e que, infelizmente, a gente não vê uma solução a curto prazo. Marcela Asmar. São 12 horas e 10 minutos, Amaral, e a gente vai trazer agora informações para você, que vai aí na contramonto que a gente está vendo aí o Cacau-Pireira, né? Enquanto não tiver essa preocupação com as pessoas, com o fornecimento dessas coisas básicas, como água e luz, não pode-se nem falar em projeto voluntário. Pois é, pois aqui em Manaus está acontecendo um projeto voluntário que tem reunido aí crianças em torno de um esporte que não é muito popular aqui em Manaus, o tênis. Mas esse tênis aí está promovendo uma inclusão social por meio da prática dessa atividade esportiva. Olha só que legal. São soluções que as pessoas que têm essa preocupação com o ser humano vão encontrando aí para poder incluir essas pessoas menos favorecidas e ter essa oportunidade dentro da prática esportiva. Bora colocar na tela? Bolinha, raquete e força no braço. Treinamento em clima de brincadeira do jeito que criança gosta. A gente gostou quando o primeiro dia que a gente veio. Eu acho que é importante para a gente, né? O projeto tem dois meses, mas a experiência do professor e voluntário é antiga. 15 anos atrás o Ricardo já fazia isso neste mesmo ginásio da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Para o professor de tênis a ideia não é formar campeões na modalidade, o trabalho vai além. Isso aqui é importante porque tira essas crianças da rua, né? Que elas ficam na rua sem saber o que fazer, acabam fazendo coisas erradas aí na rua. E aqui eu estou disciplinando, educando, está fazendo bem para eles. 45 crianças participam das atividades todo sábado e o ginásio não passa por reformas faz tempo. Que tipo de reparo precisa que a quarta? Em termos de pintura, a estuda do telhado está riando, telha batendo, dia e noite caindo na extrema das casas do ao lado, né? A escolinha não tem apoio de entidades públicas ou privadas. Tudo é por conta do professor. Uma tarefa que mantém a meninada em movimento, mesmo que alguns ainda prefiram outra coisa. Entre o videogame e o tênis, o que você prefere? Videogame. Se pudesse sair em casa agora ia jogar videogame, né? Sim. Olha, Luiz, vou te falar uma coisa, cabra. Tem que praticar esporte, depois joga o videogame. Gente, olha só a importância disso aqui. Ele diz aqui, né, o professor, eu não quero fazer aqui atletas, campeões. Eu quero só tirar essas pessoas das ruas e colocar essas crianças aqui para fazer uma atividade física. Eu acho que a atividade física, ela leva não só a vitória. Ela te ensina a perder, que também é extremamente importante para você aprender a perder e aprender a levantar depois de cada perda. E te ensina a disciplina e uma série de outras coisas positivas para a sua vida e que você vai usar lá no dia a dia, quando estiver lá na batalha, quando estiver no trabalho, quando estiver enfrentando as dificuldades desse mundo. É isso que está sendo ensinado e que está sendo aprendido aqui. De parabéns a iniciativa. 12 horas e 13 minutinhos, Amaral Augusto está com 500 reais no bolso dele. 500 reais no bolso, Amaral Augusto está aqui todo parceiro, todo boçal. Pena que não são meus. É, né? Ele está recontando e recontando esse dinheiro. Porque se hoje não vier o ganhador do Semanas Premiadas da sexta-feira que acumulou, está esfregando aqui o dinheiro aqui no pé do meu ouvido. Olha só como ele está boçal. Vai acumular de novo. Daqui a pouquinho tem mais sorteio de Semanas Premiadas. Você que está aí do outro lado. E você que recebeu, foi sorteado com o jornal da semana passada, venha buscar seu prêmio porque senão o sorteio de hoje está valendo 600 reais. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora.